Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha desses pincéis, olha, que tá muito famoso em todas as redes sociais, no YouTube mesmo. Todo mundo só anda falando esses pincéis, faz mini vídeos. São esses pincéis aqui, olha, que são os famosos pincéis ovais, que são esses aqui, e eu comprei um kit com 10 no AliExpress, tá? Ele, assim, saiu bem em conta, é que tem mais baratos no AliExpress, só que eu vi gente que comprou que as cerdas eram ruins, que eram meio duras, eu vi gente que não gostou dos pincéis, enfim. E eu vi um vídeo que uma moça falou super bem, e aí eu entrei no link que ela deixou na descrição do vídeo sobre os pincéis e acabei comprando o meu, tá? Ele sai 22,64 dólares, o kit com 10 pincéis. O dólar no dia que eu comprei tava 3,48, então saiu em torno de 78,86, tá? Os 10 pincéis, né? E o meu, o rosê, o oval rosê, que eu achei que era o mais bonito, sabe? E vem todos esses, olha. Fala que tem pra delineador, olho, boca, base, pó, enfim. Gente, todos os pincéis ovais vieram nessa caixa, olha. Tá. Lógico que deu uma amassadinha por causa dos correios e eu não fui taxada, então foi muito bom isso, mas não te garanto que você também não seja. Tá vendo? Veio um pouco amassadinha, mas nada demais. Aí eles vêm nesse suportinho, sabe? Com pincéisinhos. E veio embrulhado no plástico bolha, tudo certinho. Chegou muito rápido, gente. Chegou em torno de um mês, assim, eu pedi 24 de julho, chegou em agosto. Deu um mês certinho, se for, foi um mês e quatro dias. Então foi muito rápido uma compra que veio da China. Muito rápido mesmo. Achei que super ia demorar, sei lá, que nem ia chegar, porque foi minha primeira compra no AliExpress e super chegou. Então eu dedico todo mundo a comprar, tá? Eles são ótimos, são de boa qualidade, não sai cerdas. E ó, vou mostrar cada um pra vocês, tá? Eu já usei porque eu fiz essa pele com ele e vocês vão ficar aí com as minhas primeiras impressões sobre os pincéis. Foi a primeira vez que eu usei. Então desculpe se ficar meio ruim, porque eu não sabia, como era a minha primeira vez, o que eu falar, sabe? Tipo, não tinha uma decisão concreta se era bom ou não. Eu acabei gostando. Tem alguns que são muito grandes pra fazer algumas coisas, tipo de base. Esse aqui eu achei muito grande pra passar base. Aí tem outros que super dá certo pra você fazer contorno, esfumar. E foram os únicos pincéis que eu consegui fazer o contorno com a base, consegui esfumar e que ficou o contorno, sabe? Então eu achei super legal, super legal esse kit. Eu acho que todo mundo deve ter. Só que assim, muita gente que vai usar vai preferir os pincéis normais. Eu até prefiro os pincéis normais porque eu já tô acostumada. Mas isso aqui, a partir do momento que você costuma, você já pega a prática e vai embora, sabe? A maioria dos pincéis não sabia a finalidade, então eu fui adaptando aí com o que eu sabia. Eu não usei pincéis pro olho, tá? Porque eu achei meio ruim pra utilizar pra olhos. Mas enfim, ó. Esse aqui é o pincel 1. Ele é bem grandão, ele tem essa parte aqui pra não escorregar e atrás ele é rosê, olha. Ele é muito lindo. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2, que é um pouquinho menorzinho. Eu passei base com esse, só que eu prefiro passar com esse porque ele é melhor, tá? Por ser menor, esse aqui é muito grande. Aí tem o 3, que ele é este aqui. O 4, que ele é menorzinho, ótimo pra passar corretivo. O 5, que ele é menorzinho ainda, olha. Aí tem o 6, que ele é fininho. Alguns vieram tortos, tá? Tipo esse aqui, olha. Esse aqui, ele é o número 7. Tá vendo que ele vem meio torto, as cerdas? Mas enfim, né? Fazer o quê? Teve alguns que vem faltando um pouquinho de cerdas, que agora eu já paguei base, mas tipo esse aqui, olha, tá vendo? Tem algumas falinhas, mas nada muito wow, sabe? Aí tem o 8, que ele é este aqui, esse pequenininho. E o 9 e 10 são iguais, assim, redondinhos, olha. E eu espero muito que vocês gostem dessa resenha. Eu super recomendo os pincéis. Eu sei, assim, um preço muito bacana pra 10 pincéis e tá super usando. Achei que eles se esfumam muito bem e você não precisa de esponja pra polir a pele, sabe? Então eles, na hora que você passa, ele já dá uma polida bem bacana. E eles são lindos, gente. Lindos. Olha isso, cara. Cara da riqueza isso aqui, né? Caso eu consiga o site do vendedor, o link do vendedor, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Fiquem aí com o passo a passo, tá? Espero muito que vocês gostem. E é isso aí. Fica aí com minhas primeiras impressões sobre os pincéis usuários. Então, gente, eu vou fazer a pele com vocês. Eu já expliquei pra vocês mais ou menos. Eu não vou usar todos os pincéis que vêm no kit. Muita gente me pediu pra mim usar os produtos que eu fiz no vídeo de comprinhas, os produtos de maquiagem. Então eu vou usar o que eu lembro, tá? Vou usar aqui alguns com vocês pra vocês já verem o que vocês acham e tal. Eu vou começar usando esse primer aqui da Louis Ansi. Ele é o HD, olha. Esse aqui eu vou aplicar com a mão, porque não tem muito segredo, né? Nunca apliquei primer com pincel. Então vai com a mão mesmo. Eu vou usar o pincel maior pra base. Eu ia tentar aplicar ele com pó, mas eu tô muito curiosa pra experimentar usar este pincel aqui, né? Pra base. E eu vou usar a base da Ruby Rose, a mate que eu mostrei pra vocês, tá? No vídeo. Então vamos lá. Eu vou estar aqui com o espelhinho, tá? Pra me auxiliar. Eu vim aqui com o pó. Com o pó. Com o pincel. A cerda, gente, é bem macia. E ele não deixa as linhas do pincel, sabe? Eu achei isso muito bom. Só que eu achei ele muito grande esse aqui, ó. Talvez este aqui ficaria melhor, entendeu? Porque, ó, tem uma leve diferença. Porque esse aqui é muito grande, é meio complicado de você espalhar ele, ó. Eu vou aplicar um pouquinho mais de base. Olha, nem precisa, mas sei lá, eu quero aplicar, né? Vamos ver o que vai dar. Gente, é muito rápido você aplicar base com ele, porque ele é muito grande. Gente, eu achei muito fera, muito top. Gente, eu vou usar este corretivo aqui, que é o Ruby Rose, o Naked Skin, com esse pincelzinho aqui. Esse aqui é o cobertura alta da Ruby Rose, o Naked Skin. E a minha cor é a L2. E vamos espalhar isso. Pronto. Aí eu quero dar mais uma clareada aqui na minha olheira. Eu vou vir com o número 4 novamente. Eu vou passar, assim, um corretivo bem clarinho. Já apliquei e agora eu vou vir com o número 3 e vou espalhar todo esse corretivo. Eu vou usar, gente, o número 6, que ele é este compridinho aqui, pra mim fazer o contorno do rosto, tá? Deixa eu pegar o espelho aqui, porque você não dá não. Aí eu vou vir com o número... E vou espalhar isso aqui. E agora, eu vou vir com esse aqui, que ele é o número 8, ó. Ele é bem pequenininho. E eu vou vir com o corretivo mais escuro, assim, né? E vou afinar o nariz. Vou vir com o número 4 e vou esfumar. Ele é maior, esfuma melhor. Eu vou vir com outro bolinha, que vem dois, né? Vou pegar o corretivo claro e vou iluminar aqui bem o centro aqui do negocinho. Aí eu vou vir com o número 5, que é o menorzinho, e vou dar aquela esfumada aqui. Agora, gente, eu vou vir com o número 5 e vou aplicar aqui, ó. Corretivo iluminador. E vou com ele mesmo, dar uma esfumadinha. Aí eu vou passar com o pincel maior mesmo, que eu apliquei a base, e vou aplicar o pó. Eu acho que não deve ser muito bom pra pó, não, né? Pelo menos foi o que eu ouvi o povo dizer, né, sobre ele. Gente, eu não aconselho passar ele com pó. Eu achei que não deu resultado, sabe? Eu acho que... Nossa, sei lá. O pó não saiu muito bem aqui, sabe? No rosto. Enfim, agora... Era só pra vocês terem uma ideia. Eu já usei a maioria dos pincéis, tá? Foi meio confuso o vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. E... Porque era a primeira vez e eu tava tipo, oh my god, tá? Eu vou terminar a pele, vou terminar o olho e eu volto pra falar com vocês nesse vídeo. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Essa foi a resenha sobre esses pincéis maravilhosos. Olha isso aqui, cara. Então curtam, se inscrevam no canal aqui embaixo. Então é isso aí. Vamos lá, beijão e até o próximo vídeo. Tchau.